Então, vamos ver alguns tipos aqui, né? A alavanca celdinha reta é a mais comum. Essa aqui é a que você mais vai encontrar, porque ela realmente, gente, ela é muito boa. Você consegue fazer muita coisa com esse tipo de alavanca. Ó, essa celdinha aqui é a mais comum, você consegue fazer todos os tipos de exodontia com ela, desde que você entenda os conceitos de luxação, de movimentação e pega da alavanca. Você usa menos força, tá? E causa menos desconforto pro paciente. O que você acha que o paciente vai ficar com menos medo? Um fórceps? Uma trapizonga igual aquela lá da extração traumática? Ou uma alavanca? Eu acho que uma alavanca vai causar menos medo. Goiva. A goiva, gente, ela é como se fosse um cano que você partiu no meio. Aí você tem aquela meia, também chamada de meia cana, né? Meio cano, meia cana. Existe uma fórmula física chamada, falada que a pressão é igual a força dividido por área. Ou seja, a ponta dessa daqui é menorzinha. Então, a pressão que você vai exercer vai ser maior do que nessa daqui. Apesar das duas serem parecidas. Tem que tomar muito cuidado com a goiva, porque ela tem mania de esfarelar o osso. Na hora que você apoia ela e começa a fazer um movimento de luxação, se você não tomar cuidado, ou ela fratura o dente, ou ela fratura o osso. Ou ela fratura aquela tábua que você tá usando de apoio pra poder fazer a luxação, tá? Mas ela é uma ótima ferramenta para alguns casos. Por exemplo, você tá usando a celde e não tá indo, não tá luxando. De repente, você usa a goiva até pra criar um ponto de apoio. Ela ajuda bastante. Você pode usar ela aí pra isso. Temos a goiva, né? Como a gente passou. E temos a flâmula. A flâmula também é bem famosinha, né? Você encontra bastante ela nas clínicas. É uma alavanca boa também pra você poder, por exemplo, pra você colocar no meio da furca do dente, quando é possível, né? Você coloca ali no meio da furca e faz o movimento de alavanca. Você vai ajudar a romper os ligamentos periodontais ali naquela região. Então, é uma boa alavanca também. Você pode fazer o dom de secção e com isso criar um ponto de apoio no meio do dente. usar, né, esse tipo de alavanca aqui pra fazer o movimento. Tem uns desenhos que eu vou mostrar mais pra frente e vocês vão ver. A alavanca celde em goiva, tá? O que que acontece nessa daqui? Ela é ótima. Principalmente se você precisa fazer um momento de força maior que a gente fala. Você tem que fazer um movimento de alavanca maior. Você pode fazer uma canaleta no dente pra servir de apoio, pra ela encaixar ali no dente, né? E essa região aqui da curva dela, você apoia em osso, certo? E aí você faz o movimento de alavanca. Gente, é como tirar... É muito simples. É bem tranquilo de usar. Claro, você não vai fazer de uma vez. Se você fizer de uma vez, ao invés dele luxar o dente, ele vai acabar quebrando a ponta, vai quebrar a região onde você fez o apoio. Então, tem a famosa bandeirinha. Sabe que o meu professor não gostava que a gente chamasse essa alavanca de bandeirinha, né? O pessoal perguntava, ah, me dá a bandeirinha, empresta a bandeirinha. Aí ele já passava no corredor, né? Do Cruzeiro do Atlético. Porque a gente tava em Minas, né? É do Cruzeiro do Atlético a bandeirinha. Porque ele não gostava. Ele gostava de falar se é Odin ou Goiva. É triste, né? Mas, enfim, é a famosa bandeirinha mesmo, aquela anterior. Essa daqui, ela é muito boa. Por quê? Porque por ela ter essa angulação no cabo, você aumenta o braço de potência. A gente já vai falar sobre isso. Mas, aumentando o braço de potência, você tem uma força maior, tá? E com isso, você consegue, fazendo menos força no cabo, tendo um aumento de força maior aqui na região da ponta. Então, ela ajuda bastante quando o dente tá emperrado. Quando você quer tirar um dente com múltiplas raízes, que você fez ali ao dom de secção, você cria um ponto de apoio, você também pode usar ela com a bandeirinha, né? Mas, a que eu gosto, e que pouca gente tem, é essa daqui, ó. Red Brink. Eu gosto muito da reta. A reta eu uso pra tudo. E essa daqui. Red Brink ou Red Brink. Enfim. Se você procurar por esse nome, ó. Red Brink. Você vai achar. Ela é ótima. Por quê? Porque ela parece um ganchinho do Capitão Gancho. E essa ponta, gente, é sensacional pra você usar, pra fazer remoção de restos radiculares. Porque ela entra como uma cunha entre o ligamento periodontal ali, né? Bem no meio do ligamento periodontal. Entre a pontinha do dente e o osso. E você consegue meio que pescar ela, assim. Hoje, usando lupa, eu consigo fazer extrações de raízes residuais até com um explorador. Porque você tá encontrando... Você tá enxergando um destre tamanho a raiz, né? Aí você consegue pôr a ponta do explorador em alguma região ali na parte ossa. E servir como uma alavanca pra você remover aquele pontinho de osso. Mas aqui, ó. Sensacional. Essa daqui eu uso ela muito pra fazer extração de terceiros molares. Em que as raízes... É um dente mesial, né? Mésio inclinado. Ou horizontal, tá? Pra exodontia de dentes de terceiros molares horizontal. Ela é sensacional também. Depois que você faz a odonto-secção, você pega essa daqui assim, ó. Engancha ali na região da onde tem a furca dos dentes e só puxa. Aí lá vem as raízes. Então, essa daqui é o interessante você ter... É o que eu falei pra vocês. É interessante você ter, né? Um joguinho dela. Que ela ajuda muito. Muito mesmo. E ela causa menos trauma que as anteriores. Porque, pensa, gente. Essa pontinha aqui é muito mais fácil de você colocar lá dentro do alvéolo pra você conseguir pescar o pedacinho da raiz do que uma bandeirinha, concorda? Bandeirinha fica meio difícil. A ponta goiva também é uma possibilidade. Só que aquilo que eu falei. Ela vai acabar lacerando mais o alvéolo, compactando mais aquela região e pode ficar quebrando a pontinha da raiz. Mais ainda. Essa daqui, ela é sensacional. Você tem um ponto de apoio com uma pressão muito forte, né? Você entra mesmo ali entre o ligamento periodontal e a pontinha da raiz. Pra quem não conhece, aconselho comprar um jogo. Tá? Não é caro. É o mesmo valor da CELD. É o mesmo valor. E você tem lá um jogo de... É um as na manga. Se você precisar, você tem ali pra usar. Não precisa comprar 30 jogos. Tá? Se vai comprar 30 jogos, compra 30 jogos da reta que aquela ali já resolve muita coisa. Mas essa aqui, você tem um, dois... Não é toda a extração que você vai fazer que vai dar BO, né? Ainda mais agora, depois dessa aula. Não é mesmo? Amei. Eu nunca tinha visto. É legal essa daqui, né? Essa daqui vale a pena. Se vocês quiserem até bater uma foto e depois procurar lá nas dentais, ela é muito boa. Então, ela é ótima pra remoção de ápices radiculares. Excelente pra luxar dente de terceiros molares, né? Raízes de terceiros molares. Ela é muito boa.